Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 28 de julho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e hoje nós tivemos a liberação de Staromaiorsky, confirmada pelas Forças Armadas Ucranianas. Excelente notícia isso, mas não foi a única boa notícia do dia, não. Teve vários outros avanços aqui em outras frentes importantes, próximo a Robotny, em Klitschivka, em vários outros lugares. Realmente parece que o exército ucraniano aumentou sensivelmente o ritmo da contra-ofensiva nessa região aqui. Também temos a informação de alguns lugares atingidos aqui na retaguarda pelos ucranianos. O Zelensky foi visitar a linha de frente, ele estava em Orihiv hoje, e também esteve em Odessa ontem, foi visitar a catedral de Odessa, que tinha sido atingida pelos russos. Em São Petersburgo continua o encontro entre Rússia e países da África, mas o Putin está levando o gelo de um monte de gente lá, tendo que esperar os encontros todos. Lá virou tradição já isso, né? Temos a informação também de que membros da máfia russa botaram um prêmio na cabeça do Putin. Segundo os mafiosos russos, a situação econômica na Rússia está muito ruim, ou seja, Putin está sendo ruim para os negócios deles, né? Quem sabe alguém aceita a proposta aí. E, por fim, infelizmente, mais uma vez uma vergonha aqui do Brasil, o Flávio Dino e o Lula decidiram não extraditar o espião russo que foi identificado aqui, e pior, a justiça reduziu a pena dele de forma que ele deve ficar livre nos próximos dias. É isso aí mesmo que você entendeu. Muito triste. É o que eu falo para vocês. A infiltração russa no Estado brasileiro é significativa sim. E com o Lula, então, é quase tudo, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por El Brasino, o jogo da galera, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu lembrar vocês de novo que a partir do dia 1º de agosto, esses vídeos aqui sobre a Ucrânia vão passar a ir para o canal Non-Imperio. Esse canal aqui já tem um monte de vídeo lá. Eu estou subindo devagarzinho os vídeos antigos. Eu sei que está meio confuso, porque acaba subindo vídeo antigo junto com vídeo novo e coisa e tal, mas essa confusão deve acabar hoje. Hoje ainda vai ter confusão, mas hoje deve ser o último dia dessa confusão, porque a partir do dia 1º de agosto eu vou liberar todo dia um vídeo novo e um vídeo de 500 dias antes. Então aí a gente vai seguindo exatamente a história. Quem tiver curiosidade de ver o vídeo dessa guerra há 500 dias atrás, ou seja, como é que estava a situação há mais de um ano atrás, você vai poder acompanhar e daí a gente vai devagarzinho até atualizar todos os vídeos antigos lá no canal Non-Imperio. A mudança é justamente porque eu pretendo fazer desse canal aqui um canal mais desligado de política nacional e fazer um canal mais ligado à política, à geopolítica, à economia mundial e esse tipo de coisa. Enfim, não deixem de se inscrever lá, de acionar o sininho também para ser avisado dos vídeos. Nesses últimos dias eu tenho botado vídeos aqui no Ancaps e lá, mas a partir do dia 1º de agosto vai ser só lá. Bom, vamos começar falando sobre o Zelensky. O Zelensky fez uma visita às tropas lá em Orihive, na linha de frente ali, onde tem um hospital de tratamento de militares, e também esteve em Odessa, lá na catedral que foi atingida. Ontem à noite ele esteve na catedral que foi atingida lá em Odessa e foi visitar os estragos acontecidos lá. Então, bacana ver o Zelensky indo na linha de frente e coisa e tal. Bom, em Shakhtarsk, a cidade ocupada pelos russos ali em Donetsk, é onde está esse foguinho aqui, Shakhtarsk, essa cidade aqui, é um hub muito usado pelos russos e foi atingida ontem por mísseis ucranianos. Aparentemente um depósito de óleo grande pegou fogo ali na região e está pegando fogo até agora, isso daqui é de agora cedo, o mesmo depósito, tá? Isso é normal em depósito de óleo, porque vocês sabem, não tem muito como apagar esses incêndios grandes em depósito de óleo, tem que acabar, esperar queimar tudo até acabar o óleo mesmo, né? Enfim, tem aqui o pessoal falando da preocupação deles, que um míssil atingiu lá o depósito de óleo e pegou fogo, o pessoal está lá, não temos informações sobre vítimas, isso aqui foi a informação que surgiu primeiro, né? Depois a gente viu aqui os incêndios lá nesse depósito. É um depósito grande ali em Shakhtar, né? Então é possível que cause algum problema bastante sério aqui para os russos nessa região com falta de gasolina, falta de óleo. Bom, lá na Crimeia também a gente teve várias defesas antiaéreas russas funcionando lá. Houve algum ataque ali na Crimeia, né? Aqui parece ser... Aqui, ó, a defesa antiaérea aqui, tá vendo? Aqui parece ser Sinferopol ou será que é Sevastopol? Não, aqui parece ser Sinferopol. Bom, enfim, o que está acontecendo aqui, quando eu vi essa primeira coisa, pareceu raios, né? Porque realmente está chovendo muito na região, está com muitos raios ali na região, mas dá para ver aqui nesse momento que são realmente defesas antiaéreas aqui, ó, mísseis sendo lançados aqui para interceptar algum drone, alguma coisa que está atacando a cidade ali, né? Não temos nenhuma informação se o ataque teve sucesso ou não, o que aconteceu aqui. Segundo estão saindo alguns relatos aqui, a ofensiva está lenta ali na região do sul de Zaporiz e é justamente porque os ucranianos estavam precisando fazer muita deminificação, ou seja, tirar minas dos campos lá, né? Os campos minados eram muito grandes e coisa e tal, e isso é um obstáculo formidável, e daí eles precisavam tirar essas minas na mão, né? Pelo que eles estão dizendo aqui, ó, eles estavam precisando lançar primeiro munições cluster, né? Munições fragmentantes, para limpar a maior parte das minas, mas depois tinha que mandar ainda os sappers, né? Que são o pessoal que tira a mina, que descobre explosivo, e unidades de infantaria adiantadas para só depois ir com a cavalaria, né? Ir com os blindados. E daí isso, lógico, torna a coisa toda muito mais lenta, né? Mas uma coisa curiosa é esse drone ucraniano enorme aqui que vocês estão vendo, o nome dele é Baba Yaga, e os russos estão apavorados com esse tipo de coisa. Olha só aqui o depoimento de um russo, falando, olha só, em toda a linha de frente temos o problema do Baba Yaga. É um drone agricultural, drone de agricultura, né? Que está sendo usado para queimar os nossos equipamentos à noite. A técnica tem que ser empurrada, tem que ser evitada, né? Equipado com mísseis e granadas, eles estão trabalhando na nossa artilharia, em infantaria, mesmo em grupos pequenos, sobre a cobertura da artilharia, e estão tirando as nossas posições na zona cinzenta, né? O nosso equipamento está muito longe, justamente porque está se escondendo do Baba Yaga. Esse é apenas a ponta do iceberg dos problemas. Uma solução sugerida para sucesso tático é silêncio, talvez para não ser identificado, para não lançarem a coisa. Não entendi. E as divisões Ghost, é uma divisão especializada em drones deles lá, estão se oferecendo para tentar contra-atacar o Baba Yaga usando conjuntos de Mavics, né? E aí eles falam aqui que precisa comprar Mavics, não sei o que lá, enfim. Precisam comprar vários Mavics para jogar o Mavics em cima do Baba Yaga, para tentar destruir o Baba Yaga. E tem que lembrar que nem todo Mavics vai conseguir derrubar o Baba Yaga, então pode ser preciso mais de um Mavics para derrubar um Baba Yaga. Pois é, está fazendo diferença esse drone aqui na linha de frente, né? Aqui um outro drone, dessa vez um drone FPV, aqueles drones de corrida, né? Drones muito rápidos, destruindo um lançador de foguetes russo, né? Realmente conseguiu atingir aqui, dá para ver os foguetes explodindo aqui em seguida e causando uma... um senhor incêndio por aqui, né? Mas o bom é que incapacitou o lançador de foguetes russos aqui, esses drones têm feito muita diferença de fato. Bom, outra informação que saiu ontem é que na parte sul, ali próximo a Olesk, próximo a Edson, os ucranianos teriam atravessado o Conca River com uma quantidade grande de gente. A gente já falou que os ucranianos já estavam nessa região aqui há algum tempo, né? Então vamos dar uma olhada aqui, na região sul da Ucrânia, a Herson fica aqui, a gente sabe que os ucranianos têm uma cabeça de ponte nessa região aqui, próximo a Antonívica, e a gente já tinha falado também que essa área toda aqui tem estrada ligando isso tudo aqui, até chegar aqui longe, né? E justamente uma área que ela é protegida dos russos, por quê? Porque os russos não conseguem atravessar essa área aqui é toda lagadiça, tá vendo? Aqui é lagadiço também, mas tem uma passagem por aqui. Acaba que fica protegida toda essa região aqui, né? Aí o que resta é o Conca, que é esse outro rio aqui, que na verdade é um braço do Rio de Nipró, né? O Rio de Nipró tá aqui em cima, o Rio Conca, ele se separa do Dnipró aqui, e depois se junta com o Dnipró mais adiante, né? Embora seja muito menor do que o Dnipró, ainda é um riozinho pra ser ultrapassado, e os ucranianos já ultrapassaram nessa região aqui, ó. Aqui ainda tem mais um riozinho aqui, pequenininho aqui nessa região, mas esse aqui é bem pequeno mesmo, então é bem fácil de ultrapassar, ou seja, isso indica que os ucranianos estão cada vez mais infiltrando nessas ilhas aqui. É possível que se imagine um ataque a Olesk em algum momento no futuro próximo, né? Dá pra ver aqui as taxas, ó, chegando aqui até essa região por aqui, e aqui é onde o pessoal ucraniano teria acumulando forças aqui, né? Bom, vamos começar falando sobre os avanços, né? É lógico, a grande notícia do dia é a liberação de Staromaiorsk, mas até a gente chegar lá, vamos falar das outras regiões aqui da Ucrânia, aqui próximo de Piat Hatch, que os ucranianos conseguiram avançar mais próximo aqui de Jerebianchi e de Luhov, então repara como é que eles tomaram mais uma grande área aqui, já tá sob controle ucraniano, é lógico, Jerebianchi e Luhov ainda não estão dominados pelos ucranianos, os russos estão mandando reforços a partir de Vasilivka, vamos dar uma olhada no mapa aqui, onde seria isso daqui, Kamiansky tá no poder dos ucranianos, pelo menos a parte norte da cidade, tem um pedaço sul aqui que ainda tá com os russos, os ucranianos tomaram Lobkovi, tomaram Piat Hatch e estão atacando Jerebianchi, né? Jerebianchi já tá na zona cinza, os russos também não controlam a cidade, mas os ucranianos também não conseguem controlar, porque os russos ficam fazendo contra-ataques aqui o tempo todo a partir de Luhov. Então, os ucranianos, ao invés de tentarem pegar por aqui, resolveram fazer um ataque direto em Luhov pra tentar justamente acabar com essa possibilidade dos contra-ataques aqui em Jerebianchi e finalmente liberar os dois lugarejos, né? O grande objetivo aqui é tomar Vasilivka, essa cidade aqui que é uma cidade maior, e daqui você tem estradas pra Tokimaki, pra Melitopol, pra um monte de lugar aqui, inclusive estradas para a usina nuclear de Enerhodar, né? A usina de Japorija, que fica aqui em Enerhodar. Então, Vasilivka é um ponto muito importante pra ser tomado pelos ucranianos, é o objetivo dessa linha aqui, né? Então, os ucranianos, o que eles fizeram? Eles estão agora investindo direto contra Luhov, tomaram várias posições russas nessa região aqui, não tá representado ainda nesse mapa aqui, mas você pode ver aqui nesse mapa de cá, que eles já estão a dois quilômetros de Luhov, e os russos estão reforçando a linha ali com batalhões Bars, que são voluntários, né? E também com soldados do octocentésimo décimo brigada de guardas marinhos, de fuzileiros navais, e estão vindo ali das linhas a partir de Mirny, né? Então, de qualquer forma, Mirny, essa outra cidadezinha que tem mais pra cá, aqui é Mirny, de qualquer forma, é bom o pessoal tá tirando defesa daqui, porque já tá ajudando a futura contra-ofensiva ucraniana que tá vindo por aqui, né? Ou seja, isso aí tudo, mesmo quando os ucranianos não avançam, propriamente dito, eles estão desgastando o exército russo, e isso acaba sendo positivo no final das contas, né? É lógico, com os ucranianos próximos de Luhov, a situação em Jerebian, que fica bem mais complicada. Vamos ver quanto tempo os russos conseguem aguentar ali, né? Além disso, a gente teve ontem também avanços aqui na região de Hobotny e Verbov. Os ucranianos atingiram a linha principal de defesa russa aqui em Verbov. E também aqui em Hobotny, né? Eles estão chegando aqui a leste, avançando ainda mais a leste do vilarejo de Hobotny. Aparentemente, a ideia dos ucranianos é atacar Hobotny pela retaguarda, né? Os russos estão muito entrincherados aqui, mas tá ficando cada vez mais insustentável essa região aqui. Vamos aguardar aí pra ver o desdobramento disso daí, né? Olha só, o Konstantini traz aqui informação sobre o que tá acontecendo em Hobotny. As forças ucranianas conseguiram passar pela barreira decisiva com custo, né? O custo humano foi caro, mas não vou especular nisso, a gente não tem informações ainda, né? A escala do ataque ucraniano é realmente alta. Ainda é cedo pra dizer se foi um sucesso, mas nossas tropas estão provavelmente tentando estabilizar as novas posições capturadas. Eu não vou entrar em detalhes sobre a nova linha de contato, mas os próprios russos postaram vídeos de soldados ucranianos sendo mortos nessa região aqui, ó. Nessa região aqui e... Vamos ver o outro aqui. E nessa região aqui. Isso significa que os ucranianos avançaram realmente bastante coisa em termos de linha de frente aqui na região. O que o Konstantini tá falando aqui justamente o que significa que os ucranianos fizeram uma quebra, conseguiram furar a defesa dos russos que tinham ali. Essa ainda não é a defesa principal. Agora que essa defesa primar, essa primeira defesa russa foi quebrada, é que os ucranianos vão encontrar a defesa principal. E já tem indicações disso. Por exemplo, isso daqui é um tanque ucraniano em piloto automático, indo em direção aos famosos conezinhos lá da linha Sirovikin e coisa e tal. Ele acabou parando ali na trincheira, naquela vala que eles cavucam lá pra tanque. Mas isso significa que os ucranianos já estão por aqui. Ou seja, isso aqui já é a principal linha de defesa russa. E como eu falei pra vocês, o fato dos russos terem colocado tanto esforço na primeira linha de defesa indica que talvez eles não estejam tão confiantes dessa linha de defesa principal deles aqui. Esse tanque, como eu falei, os ucranianos simplesmente botaram isso pra ver onde é que estavam as defesas, se ia ter tiro, se ia ter artilharia e coisa e tal. Aparentemente não teve nada. O tanque foi e caiu na vala aqui. Isso aqui aconteceu perto de Verbov, que é o outro ponto que eles estão falando aqui. Tá vendo? Verbov é essa outra cidade aqui. Então, entre Robótn e Verbov que os ucranianos estão avançando aqui. E nessa região que eles conseguiram botar, mandar esse tanque, já chegaram à linha principal de defesa. Essa aqui já é a linha principal de defesa. Não é a última, tá, gente? Depois dessa linha aqui de Verbov, dá pra ver que a zona cinza aqui aumentou significativamente. Depois dessa linha que passa aqui por Verbov e também aqui por essas cidadezinhas aqui, tem Tokimak, que também é uma... Tokimak já tá logo aqui embaixo, já começa a chegar perto a zona cinza aqui de Tokimak. Aqui também vai ser um desafio grande pra passar. Mas, enfim, o ponto principal é os ucranianos andaram bastante aqui nessa região. Dá pra ver realmente que foi uma mudança significativa no mapa, né? Agora, sem dúvida alguma, a grande notícia do dia foi a liberação de Staromayorsky. Staromayorsky fica um pouquinho mais pra cá, aqui próximo a Vélica Novosilka e já tá aqui na mão dos ucranianos. E, provavelmente, o Eurogene não vai durar muito tempo, que a gente tinha falado ali, né? Os ucranianos já botaram aqui a imagem deles declarando, né, a vitória. Esse aqui foi o primeiro grupo que chegou lá, depois teve uma foto com outras unidades que também participaram da retomada de Staromayorsky. E é isso daí, né? Isso tá deixando os russos apavorados. Por quê? Porque é o que eu tô falando pra vocês. Isso aqui tá estranho. Essa é a primeira linha de defesa dos russos aqui, né? Os ucranianos furaram a primeira linha de defesa dos russos aqui. A principal linha de defesa dos russos passa em algum ponto aqui ao sul de Staromlinivica e Novo-Petriquivica, em algum lugar por aqui. Ou seja, essa é a principal linha defensiva russa, né? O fato dos russos terem mandado tantas tropas pra defender Staromayorsky, Urojane, que seria a primeira linha defensiva deles, mostra que eles não estão tão seguros dessa linha principal defensiva. Talvez essa linha principal acabe não funcionando muito bem, né? E se isso realmente se mostrar verdadeiro, se os ucranianos conseguirem passar aqui por Staromlinivica, aqui nessa região é particularmente preocupante, né? Como eu falei, aqui em Robotni, depois de passar pela linha principal, aí você tem Tokimak, você tem Melitopol, você tem um monte de coisa aqui. Aqui, meu amigo, depois que passou dessa linha aqui, não tem mais nada até Mariupol. É lógico, os russos vão montar linhas defensivas às pressas, uma vez que isso tem... Já devem estar fazendo isso neste momento, mas eles não vão ter tanto tempo assim pra montar essas linhas defensivas a tempo de tornar elas realmente preocupantes, né? Não vai ter essa demora toda que a gente tá vendo aqui. Enfim, uma notícia muito boa, uma cidade importante, é uma cidade pequena, não é uma grande cidade, é um vilarejozinho, mas era um vilarejo que justamente os russos estavam fazendo muita questão de manter. A próxima zona de resistência, é lógico, os russos vão lutar aqui em Urojaini, vão lutar em Zavitne-Bajania, mas a principal linha de resistência tá aqui, em Staromlinívica, né? A Priutnyi também, parece que os ucraninos avançaram mais aqui em Priutnyi também, a cidade tá perto de ser liberada, ainda não temos a liberação dela completa, mas a coisa tá caminhando bem aqui nesse setor de Vélica-Novosilca, né? Aqui tem mais uma imagem dos ucranianos limpando ali a cidade de Staromlinívica, fazendo a inspeção, coisa e tal, é lógico, tem que fazer isso pra verificar se tem alguma armadilha, alguma coisa, né? Pra poder dizer que justamente a cidade tá liberada, já tá em controle dos ucranianos. Bom, o canal Reporting from Ukraine, ele trouxe uma perspectiva bem interessante dessa tomada de Staromayorsky, em que ele falou justamente o que os ucranianos fizeram, né? Os ucranianos enganaram os russos, na verdade, eles prepararam aqui grandes tropas de assalto aqui na região de Priutnyi e de Stepov, dando a entender pros russos que eles iriam fazer um grande assalto a Priutnyi. E aí, o que os russos fizeram? Botaram todas as reservas deles aqui pra Priutnyi, coisa e tal. Depois, os ucranianos fizeram também uma ameaça de atacar Orojane. Aí, os russos falaram, caramba, vamos botar mais reforço em Orojane. Mandaram mais reforço aqui pra Orojane e, no final das contas, o que eles fizeram mesmo foi atacar ali em Staromayorsky, tanto pela região das colinas aqui a oeste de Staromayorsky, quanto a cidade em si e acabaram tomando o vilarejo. Então, teve essa jogada de diversionismo pra enganar os russos e tomar a cidade. E, bom, a cidade já está no controle dos ucranianos, agora vamos ver Orojane, que não deve durar muito tempo. Orojane fica numa posição muito difícil pros russos agora, porque ela ainda pode ser abastecida a partir de Starolinivica, mas como os ucranianos têm aqui as colinas a oeste que são muito altas, eles têm poder de fogo em cima disso daqui, virou um caldeirão de fogo enorme aqui, né? O Pestailon está dizendo aqui que já tem luta em Orojane, os ucranianos já estão tentando tomar Orojane e, lógico, os próximos passos vão ser tomar Zavichne-Bajania, que é essa outra cidade aqui, e Volodyany, que é essa outra cidade maiorzinha aqui também. Isso tudo aqui seria a preparação exatamente para os ucranianos tomarem Starolinivica, que essa outra aqui vai ser mais difícil, aqui é que está a defesa principal dos russos aqui na região, né? Os próprios russos estão dizendo aqui nos canais de Telegram que, olha só, a perda de Starolmaiorski também significa a necessidade de deixar Orojane, né? Que é do lado dela, isso vai abrir um espaço para o inimigo até Starolinivica, que é um ponto central ali da fortaleza russa naquela região. ou seja, o que a gente acabou de falar, né? Os russos já estão cientes do problema. Aqui é um outro blogger militar russo também que está desesperado aqui, olha só, eu peguei informações de um velho major dos ucranianos e eles chegaram na linha de Zelimininsky. Ele está se referindo justamente a essa linha principal de defesa aqui em Starolinivica, Ou seja, eles estão chegando nessa linha principal de defesa aqui, né? Eu concluí que o fronte colapsou, mas até aqui eles estão escondendo isso de nós. Agora fica claro que os ucranianos declararam, colocaram as forças principais na batalha. Considerando que eles já passaram da zona cinzenta e que já estão a três quilômetros de campos de minas e as trincheiras de profundidade, ou seja, estão chegando na linha principal lá de defesa, então a princípio é realmente hora de colocar as principais reservas nossas nesses buracos, né? Agora de novo fica claro porque o general Popov foi removido do 58º exército, ele tentou evitar esse colapso, ele avisou da gente dessa catástrofe que está acontecendo bem nas nossas frentes. Ou seja, o que o cara está dizendo é justamente que o fronte está colapsando o fronte russo. É um desespero dele, não sei se isso é verdade, isso aqui pode ser soldado na linha de frente e fica desesperado com a situação e falando uma besteira, mas a situação certamente não é boa por lá, né? Olha só, aqui essa informação não foi confirmada, mas parece que o Estado-Maior das Forças Armadas Russas teria dado uma ordem para retirada de Robotny e Urojainy, ou seja, está aqui um... Aqui, ó. Oficiais do quartel-general do Distrito Militar Norte reportaram aos comandantes da 58ª, 5ª e 36ª brigadas que estão ali na região de Zaporizia que eles receberam uma ordem do Estado-Maior das Forças Armadas para retirar as tropas das áreas dos vilarejos de Robotny, Staromaiorsky e Urojainy. Embora ainda tenha uma defesa significativa, o inimigo está avançando de forma muito decisiva, né? Bom, isso aqui eu não acredito que seja verdade, mas está circulando essa informação por lá, né? Mostra mais uma vez o desespero dos russos por ali. Bom, agora que o Jirkin está preso, agora tem o Mursk, que é a contraparte dele lá de Luhansk, né? E ele está colocando aqui, postando as mensagens negativas no Telegram e vamos aproveitar para ler enquanto ele ainda não está preso, né? O Jirkin não levou muito tempo, o Igor Jirkin ou Igor Strelkov, que é aquele criminoso de guerra lá da República, entre aspas, República Popular de Donetsk, né? Bom, aqui, na situação em Clichívica e situação em geral. Até onde eu sei, a luta em Clichívica ainda continua, o inimigo está tentando com algum sucesso obter, né? Tomar posse do vilarejo. Em geral, eu gostaria de passar cumprimentos para todos aqueles que estão já há algumas semanas falando sobre o sucesso da defesa e da tal da ofensiva que acabou, que não teria dado certo. Na realidade, o inimigo encontrou muita resistência em Zaporizia justamente por unidades que não foram exauridas por corridas no inverno, assaltos de carne, mas puderam passar o tempo treinando e fortalecendo as posições e de forma consistente perseguindo a linha que eu falei sobre antes, né? O inimigo de forma consistente e de forma inteligente percebeu a vantagem numérica que criou em todas as direções, isso é mais ou menos conveniente para ele atacar. E o inimigo está ativamente, o inimigo no caso dos ucranianos, está ativamente puxando a linha de frente e forçando nossas tropas para transferir reservas ali. Esse movimento do inimigo é facilitado pela persistência da vantagem dele, tanto na quantidade quanto na qualidade dos drones e na capacidade de guerra eletrônica, né? Eu já disse que o inimigo, a contra-bateria do inimigo não economiza Heimars para as nossas armas, uma vez que o que faz uma defesa com sucesso é a artilharia. Enquanto Moscou admite que a primeira onda de mobilização foi totalmente errada, né? E que as tropas precisam de muito mais reforços, e Moscou vai decidir continuar a mobilização. Mas antes da mobilização continuar, antes dos mobilizados serem até unidos e recebam algum treinamento, eu imagino que todo mês de agosto e setembro vão ser muito difíceis, né? E se o inimigo conseguir fazer quebrar a nossa linha de frente, então será catastrófico. E aquilo que já foi predito vai acontecer. Um monte de mobilizados sem treinamento diretamente dos trens vão ser jogados na batalha com os resultados correspondentes, né? Ou seja, totalmente inútil de novo. Não existem nenhuma outra opções, outra que recuar de forma lenta, destruindo o máximo de tropas ucranianas como possível, tentando preservar as nossas tropas o máximo possível e prevenindo que o inimigo faça uma quebra da linha de frente, né? E a lista de vilarejos liberada pelo inimigo em Zaporizia e também a lista em Barmut vai ser cada vez mais aumentada à medida que novas posições e novos vilarejos, né? Devemos apenas ter certeza que essa retomada seja tão cara quanto possível e aconteça o mais tarde quanto possível para os ucranianos. Enfim, ele fala aqui que o medo dos russos também de fazerem novas mobilizações, o medo de uma explosão social devido à mobilização pode acabar levando a uma explosão social de qualquer forma, né? Ou seja, a visão que a gente tem disso daqui é que realmente eles estão muito preocupados com o que está acontecendo a situação ali está muito séria para os russos ali, né? O comandante do batalhão Ghost que era parte de lidava com drones ali na região acabou de ser morto durante briga lá em Klichivka, né? Estava lá na linha de frente em Klichivka e foi atingido nesse processo. Excelente notícia mais uma perda aí para o pessoal dos drones russos, né? aqui mais um mais um blogger militar russo aqui com notícias ruins da região ali ele falando que as notícias mais ruins vêm de Andrívka ao sul de Klichivka, né? Muitas batalhas estão acontecendo ali mas embora nossas tropas estejam saindo das posições elas vão certamente tentar fazer novas tentativas de retomar o lugar é o que está acontecendo tanto em Klichivka quanto em Andrívka, né? A região aqui em Barmut mais acima aqui os ucranianos tomam e os russos fazem contra-ataques e coisa e tal por isso que está tudo considerado ainda como zona cinza aqui Klichivka Andrívka nessa região aqui Kordiumivka também Kordiumivka está sobre nosso controle né? A artilharia do inimigo continua trabalhando ali e grupos móveis estão tentando penetrar no vilarejo e a gente já expulsou um ou outro ali, né? ou seja o que eles estão falando aqui né? Que Kordiumivka está controlada pelos russos é lógico eles tendem a dizer isso né? Mas eles próprios admitem que tem soldados entrando no vilarejo por isso que está marcado como zona cinza aqui os ucranianos também estão em Kordiumivka né? E ele fala aqui que em adição aos familiares poloneses mercenários franceses também foram vistos ali próximo de Kordiumivka né? Ou seja parece que tem pode acontecer realmente ter mercenários franceses e poloneses ali tem muita gente lutando nessa guerra de outros países né? Os russos gostam de falar isso porque geralmente eles falam que não estamos lutando contra o OTAN e coisa e tal não não estou lutando contra o OTAN são soldados que pessoas da Polônia pessoas da França que decidiram servir né? lutar do lado do exército ucraniano tal como tem vários brasileiros lá também né? Aqui é a visão dos soldados do Armat batalho do batalhão Armat que é aquele batalhão dos chechenos que estão se retirando de Andrívica Andrívica é essa cidadezinha aqui é uma cidade pequena mas é uma cidade importante os russos estão abandonando essa cidade o vilarejo ainda não está sob controle ucraniano mas os russos também já saíram dali teve um pessoal que botou aqui uma triangulação para mostrar onde é que eles estão aqui na verdade já estão lá do outro lado já estão lá do outro lado da linha de trem está vendo? aqui é a cidade de Andrívica e essa imagem aqui foi retirada a imagem aqui nessa região aqui justamente a geolocalização que eles fizeram aqui eles estão caminhando nessa estradinha aqui do lado desse conjunto de árvores em direção a essas torres que estão nesse ponto aqui o Instituto Procidivo da Guerra fala aqui sobre o avanço ou aumento da intensidade da contra-ofensiva ucraniana mas não tem nenhuma informação significativa além do que a gente já falou houve informação hoje cedo de que os membros da IAEA que são aqueles especialistas da ONU que estão na usina nuclear de Zaporizia registraram explosões no dia 26 e no dia 27 ou seja anteontem e ontem isso é sempre preocupante a gente sabe que os russos botaram minas na usina nuclear de Zaporizia então isso é realmente algo bastante preocupante no final das contas a gente não tem mais informações sobre isso daí bom esse caso aqui é um caso muito engraçado tem um jornalista americano chamado Seymour Hersh e ele é totalmente russete certamente está na folha de pagamento dos russos ele aqui e aí olha só ele fez uma entrevista com um oficial anônimo do exército americano então um oficial americano e daí a visão que esse oficial americano pintou da Ucrânia é terrível olha só nesse ponto a contra-ofensiva ucraniana já foi derrotada o Zelensky não tem nenhum plano se não se agarrar ao que tiver ali é como se ele fosse um órfão pobre só com cuecas e nós não temos nenhuma ideia do que o Zelensky e sua multidão ou seu bando vão fazer a Ucrânia é o país mais corrupto idiota o governo mais idiota do mundo tirando a Nigéria essa caniua Nigéria aqui e o apoio de Biden ao Zelensky só vem do fato de que o Zelensky tem conhecimento do Biden e não sei o que lá e coisa e tal enfim o cara fez isso aqui é normal esse pessoal russete faz esse tipo de artigo normalmente só que isso aqui é lógico é mentira só que aqui pegaram ele num ponto bem importante ele usou essa expressão um pobre órfão de cuecas que é uma expressão que é russa tipicamente russa não é uma expressão usada por americanos aliás aqui no Brasil também não ou seja é uma expressão russa e aí o pessoal aqui olha só o pessoal está lembrando aqui que o oficial americano anônimo supostamente falando para o Simon Hersch usou uma expressão russa aí tem aqui expressão russa não vou saber ler russo que é justamente essa expressão um pobre órfão de cuecas que falantes de inglês não usam ou seja ficou claro óbvio que isso daqui foi escrito por propagandistas russos porque usaram uma expressão russa não usaram uma expressão americana inglesa e aí é muito engraçado e o pessoal está desesperado porque não vocês estão fazendo muito pouco caso foi só um erro de tradução peraí erro de tradução de inglês para inglês porque em tese se você for confiar nesse pessoal aqui foi um oficial inglês um oficial americano falando inglês dando entrevista para um jornalista americano que fala inglês também que tradução que erro de tradução que teve aí ou seja está na cara que é propaganda russa feita na Rússia mostra que o pessoal o desespero dele está começando a levar eles a fazer erros até erros crassos desse tipo bom a Alemanha aumentou aqui a lista de apoio militar para a Ucrânia botou mais um monte de coisa aqui excelente excelente novidade a gente tem informação aqui que os russos estão com medo de um ataque de drones durante uma parada naval que deve acontecer em São Petersburgo nos próximos dias no dia 30 de julho deve acontecer essa parada naval em São Petersburgo e eles estão com medo dos ucranianos fazerem um ataque durante a parada vamos ver é uma oportunidade realmente bom continua ainda em São Petersburgo o encontro dos países africanos com o Putin com a Rússia e a Rússia está prometendo um monte de coisa que basicamente é ajuda militar não tem jeito agora está ficando vergonhoso isso porque já virou um padrão o pessoal deixar o Putin esperando porque afinal houve uma época que o Putin era muito importante que os outros presidentes esperavam o Putin agora o Putin está aqui esperando o presidente do Egito e coisa e tal o presidente do Egito foi tomar um cafezinho tem coisas mais importantes a fazer do que falar com o Putin um derrotado saiu a informação aqui no radar online não é uma mídia extremamente confiável mas é uma informação que faz sentido você julga o que você quiser disso daqui mas segundo eles estão dizendo aqui a máfia russa botou um preço na cabeça do Putin devido a guerra desastrosa está sendo muito ruim muito ruim para os negócios e está na hora do cara sair segundo eles estão dizendo aqui botaram um prêmio de 50 mil dólares para quem acabar com o Putin eu não sei se alguém vai conseguir fazer esse tipo de coisa mas enfim tomara que sim quem sabe quem sabe não funciona a Rússia é um país mafioso só tem máfia naquele país bom a Moldova expulsou mais de 40 diplomatas russos por ações hostis particularmente espionagem e envolvimento naqueles movimentos supostamente movimentos pró-Rússia dentro da Moldova está fazendo a coisa correta o que me preocupa é o Brasil que não faz esse tipo de coisa olha só o espião russo não será extraditado agora diz o Flávio Dino por que eles estão fazendo isso eles estão dizendo que é uma resposta porque os Estados Unidos não extraditou o Alain dos Santos e coisa e tal o que é um absurdo porque a extradição do Alain dos Santos seria contra a lei americana lá eles tem uma previsão de liberdade de expressão muito mais forte que aqui no Brasil lá eles de fato prezam a liberdade de expressão aqui no Brasil o Alain dos Santos por ter feito críticas ao STF teve que fugir daqui teve que se exilar nos Estados Unidos enfim então ele está dizendo que é uma coisa por outra não vai extraditar o espião russo por conta disso mas a gente sabe que não é o governo Lula quer agradar o Putin quer agradar os russos e por isso não vai extraditar mesmo que os Estados Unidos mandassem o Alain dos Santos eles não iriam extraditar o espião russo o que é um absurdo completo isso é realmente mais uma vez mais uma atitude de subserviência do governo Lula ao Putin mais uma vez o Lula se ajoelhando e chupando o Putin impressionante realmente essa história nesse meio tempo olha o que aconteceu a justiça decidiu reduzir a pena dele e ele vai deixar a prisão nos próximos dias é isso daí vai ser livre vai ser liberado pode ir embora olha o que eu falo para vocês o Brasil tem um problema de infiltração russa no governo muito forte o governo brasileiro em várias camadas em vários pontos tem espiões russos tem infiltrados russos muito sérios e infelizmente parece que você não vê nenhum movimento não é o que eu falo por que você não viu nenhum diplomata russo sendo expulso nenhum russo sendo investigado aqui no Brasil a minha visão é que a infiltração é tão grande mas tão grande que eles já dominam a coisa toda então você não consegue fazer um movimento nesse sentido realmente é uma tristeza a situação aqui no Brasil obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela